E como isso aqui num piscar de olhos, num estalar de dedos Xala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu trouxe um pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Porque vai ser uma competição Exatamente galera, vai ser uma competição super legal Que se chama hambúrguer, hamburguinho e hamburgão Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter duas cumbucas, tá? Uma que a gente vai tirar aqui pra ver qual hambúrguer que a gente vai pegar Se vai ser o pequeno, se vai ser o médio ou se vai ser o grandão E aí depois a gente vai ver qual que é o recheio, o que vai em cima do hambúrguer Pode ser coisa boa ou pode ser coisa ruim, tá? Coisa que não combina com hambúrguer Porque eu, por exemplo, gosto muito de hambúrguer pão, carne e queijo Eu também Às vezes um baconzinho e tal Mas pão, carne e queijo é assim, sempre, entendeu? Também gosto de ketchup, gosto de maionese Nossa, a única coisa que eu não gosto é mostarda, tá? Mas, enfim, a gente vai ver qual que é o recheio que a gente vai tirar E aí vamos ver quem vai dar sorte e quem vai dar azar, tá bom? Eu só quero pedir pra você deixar o seu joinha no vídeo 100 mil likes é a meta Bate aí, meu, a meta de joinha Se inscreve no canal, pro canal chegar a 28 milhões Véi, já estamos caminhando e estamos caminhando rápido Demais O canal tá crescendo bastante nos últimos dias E eu agradeço a vocês, né? Inscritos no canal que estão divulgando Continuem usando aqui a hashtag Se inscreva no Rezende Porque, gente, meu, olha o tanto de galera que tá divulgando o canal Eles divulgam de todos os jeitos Nossa, fazem desenhos, fazem cartinhas, fazem montagens Escreve em alguns lugares Tem até os pais divulgando Um dia houve uma pizzaria divulgando Cara, muito da hora Muito obrigado mesmo a todos vocês Mas continuem Continuem porque a nossa meta é chegar a 28 milhões E depois a 30 milhões Porque aí... Nossa, milhão! Aí a festona vai rolar Então, é isso Espero que até lá a quarentena tenha acabado, né? Nossa, eu também espero Exato, senão não vai ter como Falou de mexer o esqueleto Exatamente Então, é isso, gente Meio-dia, duas, seis e oito São os horários de vídeo Não percam Só vídeo massa Só vídeo top E lembra de seguir aqui nas redes sociais, tá bom? Segue, segue, segue E agora vamos lá Vamos começar As cumbucas aqui estão sendo entregues Ó, aqui está escrito O tamanho do hambúrguer Nossa Ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega aí, Lays Eba, ai meu Deus Não olha, você olhou Não, você que roda no copo Tá, vamos ver aqui, peguei Eu quero hambúrguer, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Beleza Agora, cada um abre o seu e fala Vamos ver Ih Ah, não Ai, meu Jesus Ah Eu queria hambúrguer, mas veio hambúrguerzinho, cara Ah, o meu também hambúrguerzinho Ai, velho Bom, enfim Eu e Laís aqui, iguais Hambúrguer 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 E o seu é? Hambúrguerzão Hambúrguerzão Calma aí, pessoal, calma aí Vamos ver Aqui E no caso é? Ah Ah Queijo e presunto Ainda bem, meu Deus Ai, foi bom Queijo e presunto É quase um podrão Eu bebei É quase um podrão Eu amo Eu também gosto Nossa Também gosto, mas Enfim, gente Então é isso, maravilha Agora A gente vai preparar Né, todos os Os hambúrguerzão E aí a gente vai comer Um de cada vez Ok? Então é isso aí Vão que vão Olha o que está chegando Olha só Primeiro os pequenos Amor, por que que eu peguei pequeno? Nossa Ele é tão bonitinho Não parece o seu sirgueijo? Parece, velho O hambúrguer é misterioso, né? É Nossa, seu pequeno Olha que delícia aqui Olha só Nossa, velho Para Estou com muita vontade De comer isso aqui, sério Muita vontade Mas, ok Agora vem o outro Que é o hambúrguer Que no caso é o da Virginia E agora O hambúrguer Olha o meu Olha o meu O hambúrguer Gente do céu Juro É isso Agora, galera Como nós vamos ter que tirar a máscara Para comer A gente vai fazer isso Um de cada vez Ok? Vamos fazer o seguinte Como eu e você tiramos Pequeno, Laís A gente então come Os dois depois Vocês tiraram separado Vocês comem separado Ok? Então, licença, por favor Levem os hambúrguer de vocês aí Pode ir Pode ir Então, vamos lá Vamos ver aqui Nossa, velho Agora só quero um negócio Só quero um negócio Mas dá uma mordida Nossa, pai Tá muito bom Muito bom Juro Acho que meu estômago vai até Vai até fazer assim Acho que a última refeição Que eu fiz foi Um dia e meio atrás Nossa, muito bom Tá com uma fome Agora o suquinho Suquinho, mano Refrigeraço E é bem aqui Muito bom Dieta saudável É isso aí É saudável, pô Hambúrguer Carne Nossa, quem nunca Muito bom Mas a gente tem que comer Não comeu Porque imagina a Carol Vai ter que comer hambúrguer Nossa Porque parece pequeno Mas aqui é isso, viu É Nossa, velho Nossa, calma aí Não A Laís Ela comeu antes que eu Detonei Arregaço Eu também Estava presa, viu Arregaço Eu tava com muita vontade De hambúrguer Meu ponto fraco Eu amo Nossa Eu também, galera Juro, eu sou amante de hambúrguer Cara, mas enfim Agora é a vez da Virgínia Exatamente Então a Virgínia agora Vai comer o hambúrguer E depois a Carol Vai comer o hambúrguiaço Fechou? Então vamos lá E vez delas Gente, nossa Esse hambúrguer Tá com um cheiro Vocês não estão entendendo Hum Tá bonito Hum A carne tá tipo Muito bonita Olha isso Hum Tá bom demais Aí, ó Gente, é bom demais Mas a gente Tá uma enchida Então o meu último pedaço A gente faz tudo na boca Chegou a minha vez De comer um hamburgão Gente, o cheiro Tá muito bom Olha isso Eu gosto dessa parte Assim Que é Hum Meu, muito bom Hum Que hambúrguer gostoso Amo só pão Pão, pregunte e queijo Tá muito bom Já tô quase acabando Gente, tá muito bom Eu queria mais Amo hambúrguer Eu como devagar Duas horas depois Beleza, galera A Carol acabou aí O hamburgão Tá cheia? Tô Mas tá demais Nossa, velho Juro, galera Tipo assim É realmente difícil Mas eu e a Laís Nos demos bem nessa Nossa Foi muito bom O primeiro assim A gente já pegou E já pegou O hamburguinho Agora eu tenho espaço ainda Cara Porque aqui o espaço é grande Falando bem O meu hamburguinho, velho Falando bem a verdade O espaço é grande Então vamos lá pro próximo Ai, ai, ai Vocês querem pegar primeiro O hamburguinho Ou O sabor O sabor Então vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui E Ai, 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 ai Nossa, você tá com medo, hein Nossa, eu também Tô com medo, mas vamos ver Mas e se for tipo Com um monte de picles Azedo Eu não gosto de picles Tá bem, não Nossa, velho Que isso? Ai Presunto de novo E ovo agora, velho Ovo Ovo Eu nunca como hambúrguer com ovo Eu sempre peço pra tirar Não gosto Caraca, amor Eu, assim Eu acho que eu nunca comi Um hambúrguer com ovo Aquele famoso X-Egg, né Eu nunca comi também Mas eu nunca comi Mas, ah, velho Vamos lá, né Eu gosto de ovo Eu gosto de hambúrguer E eu gosto de comer E vamos, vamos Vamos pra cima Então agora Vamos ver o que Que vai ser O hambúrguer de cada Então Se não sai hambúrguer Não, se não sai hambúrguer Não, se não sai hambúrguer Então pega aí Vai lá Vamos ver Pega aí Ah, não É só falar, meu É só falar, velho Vamos lá Pode mostrar Um, dois, três Ah, não Oh, God Hambúrguer Hambúrguer Hambúrguerzão Hambúrguerzinha Hambúrguerzinha E hambúrguerzinha Ai, Virgínia Ai, Virgínia Ai, Virgínia Por que vocês não trocam? Amiga, estou lá Vamos trocar Vai que muda Deixa eu ver, deixa eu ver Ai Boa Maravilha Então agora, gente Vamos lá Vamos preparar os hambúrguers E aí a gente vai comer, tá? E no caso Vai começar com você, Carol Porque você É o hambúrguerzinho Carolzinho hambúrguerzinha É isso Então, vamos lá Próxima rodada Minha vez chegou De comer meu hambúrguerzinho Ai, gente Que delícia Mostra o ovo, mostra o ovo É, eu estava tentando fazer isso Nossa, eu não faço Meu Meu Não, calma lá Calma aí É, regra Vai Nossa, estourou Ah, não, está durinho Uhum Vai, regra a ceca Uhum Só comigo Meu último pedacinho Estava muito bom Comer muito rápido E olha o que eu como devagar Acabou Olha só Acabou tudo E agora vamos para a próxima pessoa Que no caso Ai, sou eu Então, vamos lá Vamos pegar o meu hambúrguer Ok Olha só Nossa Tá tudo bem Tá tudo bem Bom Vamos lá A vontade A vontade de comer o negócio Aqui No Cê é louco Vamos lá Um Dois Três E Mano Por favor Meu não pode estar molho Nossa Nossa Presente do papai do céu Que delícia É bonito isso Ó Ouvão aqui no meio Presuntante Até esqueci dele Mas vamos lá Cinco camadas de lanche Mas por enquanto Tá lindo Ó Pega essa mordida Fica como isso aqui Num Piscar de olhos Num estalar de dedos Sei lá Num Pudim Ó Vou confessar a você Que tipo assim Tá muito bom Nossa senhora Juro Foi Foi bonito Mas Tá dando aquela Assentada aqui Entendeu E ainda falta mais um E tipo assim Realmente eu tô sentindo um pouco Mas tudo bem Vamos lá Agora a próxima pessoa Vai ser Ou a Virgínia Ou a Laís Hamburgaço Vai ser top Vamos lá então Tô aqui com o meu hamburgão Olha o tamanho disso Tipo Tô amando a minha cara Praticamente E é a primeira vez Que eu vou comer hambúrguer Com ovo eu acho Vou experimentar agora Ao vivasso Que bom hein Ó Hum Hum Que sim Não tenho que contar com vocês Mas tá muito bom Ó Mandar pra dentro Hum Minha última medida Dois, três E Hum Hum Tá quase Tá quase Vai Falta só um pedaço seco Pra quem comeu hambúrguer inteiro Isso daí não é nada Uhum Não é nada Vai, dale Vamos que ainda tem a Laís Pra comer hamburgaço Um, dois, três e Uou Nossa senhora galera Maravilha Ela conseguiu E agora Vamos para a vez Da Laís Gente O cheiro Tá formidável Muito bom Nossa Eu não sou muito fã de ovo Confesso Mas eu gosto de experimentar Então vamos ver se vai Né Nossa Fala pra vocês Que tá muito bom Nossa O ovo deu um Deu um negócio Hum Isso aqui tá maior que minha cama Esse pão aqui é maior que minha cama Meu sofá de casa Hum Que bom Olha que mordidinho de ratinho Vamos Vamos Laís Vamos Cadê Cadê o Oscar do Pop Que come tudo Aê Isso Boa Vai Vai Pra acabar aqui Ó Comei de uma vez Bro Estouro Nossa Estou uma coisa alto Boa 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 Nossa Isso aí Nossa galera Então Andei bem agora É isso Maravilha E galera O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Todo mundo comeu os hambúrguers Tá E agora nós vamos para a última rodada Porque não tem ainda Também não tem como né Véi Ficar comendo hambúrguer nesse jeito Meu amigo É complicado Então a gente vai para a última rodada E vamos ver o que vai ser essa última rodada Fechou? E aí meninas Como vocês estão? Cheiaça Eu tô pronta para a próxima Que isso? Hoje eu vim porque eu quero Eu quero Eu não sei Eu quero comer Quer revolucionar Eu quero Eu sempre fico fazendo Aí hoje eu falei Não Hoje eu quero Cansou disso É Hoje eu quero me superar Isso aí A revolução do estômago Exato Muito bom Então vamos lá galera Vamos pegar aqui o último E Peguei Nossa eu tô com medo Nossa senhora Mas vamos abrir esse troço aqui E Mentira Eu não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste Ah eu acho que eu tô um pouco triste Nutella é bem pesada Nutella Cara Vocês viram que tem dois Nutella Não tem como gente Não tem como Nutella Tipo assim Nutella é pão Nutella Vocês estão doidos Vocês estão loucos Vocês acham que hambúrguer é pão Não é pão Hambúrguer Nutella Nutella Isso Nossa É pão Carne Carne Chocolate Carne Carne com chocolate Mano O que que é isso Eu não consigo gente Sério Mas esse povo aí da produção Bateu a cabeça O pessoal da produção O que tá acontecendo Mas tá ótimo Vamos lá Vamos ver agora Se né As pessoas vão pegar Hamburguerzinho Hambúrguer Hamburguerzão Hamburguerzinho Eu quero o hambúrguerzinho Vai Vai Um Dois Três Pega 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 E Ninguém 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 Pega E fala Comer Dois Três Oh Yeah Hamburguerzinho Caraca Sorte Hoje eu tô com muita sorte Qual que é o seu Fala Hamburguerzão Eu tenho um hambúrguerzão Eu tenho um hambúrguerzão Eu tenho um hambúrguerzão Eu tenho um hambúrguerzão Bateu um hambúrguerzão Ai do calor Minha nossa senhora Gente Hamburguerzão Ai bati um nervo Caraca Fui dar um tapa na mesa Ai Bom Ok Hamburguerzão Você pediu Eu pedi o hambúrguerzão O destino chegou Né Hamburguerzinho Você Hamburguerzinho E você Virgínia Hamburguerzão Nossa E a Virgínia tá cheia Eu tô muito cheia A gente comia um hambúrguer Um hamburguerzão E agora hamburguerzão De novo É isso mano A vida é bonita É bonita É bonita E é isso Eu tô com muita sorte hoje Porque eu pedi Eu pedi não Eu peguei hamburguerzinho No primeiro Ai eu peguei Hambúrguer no segundo E agora hamburguerzinho Então tipo Tá Tô bem Agora Vamos lá Vamos começar E a gente vai começar E você Carol Tá bom Então vamos lá Vamos realmente começar Aqui com os hamburguerzinhos De Nutella Ai meu Deus Ai que delícia Mano vamos lá Temos aqui Um hamburguerzinho De Nu Ai Até grudou Ai 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 O meu tá vazando Olha isso Minha Nossa Senhora Eu não sei como vou fazer isso Uai fazendo Mas é que eu sou meio assim Com comida cara Uma das minhas fraquezas É realmente comida Porque Por exemplo Se uma pessoa me desse Acho que uns Ah não sei quantos Mas tipo Eu não comeria uma folha de alface Por exemplo Um tomatão mano Porque eu não consigo Porque a produção Não colocou um tomatão Porque Eles foram bons Comigo Agora vamos lá Três Nossa senhora Dois Ai não sei Não sei nem qual gosto Meu Deus Mas é muito bom Não é muito bom Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Nossa Tá arrepiando Não combina Mas pensa que tudo vai pro mesmo lugar Calma Quando você come Caraca Por que que é assim Nutella é bom Hamburguer é bom Não tem que ficar Não tem que Mas não é bom Junto Nossa gente Tá difícil A galera em casa Deve estar olhando assim Ai Mas Nutella É tão bom E não Tá fácil Tô chorando Tô chorando Tô chorando Não 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 Mas o problema É a carne Que mistura E fica um negócio Estranho A mistura Com o pão Também Ah Não 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 Acabei Acabei Quase Nossa Desculpa Eu tô arrepiando Meu Eu já engoli Eu continuo arrepiando Já era Já era Já era Já era Ó Ó Ó Ó a língua preta Ó Bom Ok Maravilha Eu vou falar pra vocês Você ainda tá lambendo a Nutella Não Que a Nutella é boa Realmente O hambúrguer também é bom Só que tudo junto Vira um negócio O meu cérebro não funciona Parece Ele fala assim Nossa Tá comendo coisa errada Tá comendo coisa errada Tá comendo coisa errada Aí atrapalha Mas tudo bem Conseguimos Vencemos essa batalha E agora É a vez da próxima pessoa E a próxima pessoa Vai ser ou a Laís Ou a Virginia As duas Pegaram Hamburgan Nossa Então Vamos lá Vou chamar uma delas E elas vão comer Gente Tô aqui com o hamburgão E eu tô pra falar com vocês Que eu não queria nunca Comer hamburgão de Nutella Não é hamburguesa Olha isso aqui velho Não pode falar isso Vai tá gostoso Tudo questão de psicológico Isso aqui vai tá uma delícia Certeza Isso aqui vai tá Ó Bom Ó O gosto Não achei tão ruim isso não O complicado É a textura Que fica entendeu Da carne Com o gosto de Nutella Mas enfim Não achei péssimo não Não comeria em casa Claro que não Mas dá pra comer Ainda bem né Porque Eu tenho que comer isso tudo Mas confesso que Se fosse o pão e a Nutella Seria melhor Eu espero do fundo Minha operação Que essa seja A última rodada Porque senão Pra mim não vai dar mais Tá quase acabando Galera Falta mais um pedacico De nada E aí Ela vai entrar pro Hall Dos hambúrgueres Vamos lá Último pedaço Vai Riripurra Riripurra Um Dois Três E vai Boa moleque Maravilha Agora é isso Ela vai comer Né Tem que mostrar ali Que tá Tá sem nada Né Difícil Porque fica uma pasta Na boca Mas enfim E aí A Laís vai ter que comer O hamburgaço Também O hambúrguer grande Laís Só te fala uma coisa Não vai ser fácil Prepara Então Vamos lá A gente Veio da Laís Agora Começou Agora a rodada Da Laís Olha o tamanho do hambúrguer Tá melhorzinho É pãozão Tá dando uns tapas nele Eu tô pra ver se fica menor Mas não mudou nada Melhorou nada Então né Vai ter jeito Tem que comer Assim Amo no té Nossa Deixa eu mostrar isso aqui Ó Caramba Olha que levanta Nossa senhora Vamos ver Tô querendo coragem Tô querendo coragem É muito ruim É bem ruim pra mim Eu vou tentar pensar em outra coisa Pra mudar o foco Hum É A gente acha que tudo que põe no té É bom É não No hambúrguer realmente Não ficou bom não Cara Eu preciso confessar Que de perto Eu achei que ia ser ruim Mas de longe Presta de perto Eu tô muito Muito cheia Ainda bem que tá acabando Sério gente Foi muito difícil Eu me superei mesmo Ó A carne com Nutella Ó Último pedaço Come aí Naquele estilo? No estilo Vai Astro do Pop Aí Nossa senhora Nossa Ainda devemos dar pra barriga Beleza Maravilha galera Comeu E é isso E agora É A vez Né De Todo mundo Sentar aqui Pra falar O quão difícil Foi isso Porque Realmente mano Nossa senhora Foi complicado Bom galera É isso gente O que vocês acharam? Fala aí Primeiro Laís Fala aí Eu adorei a experiência Do hambúrguer com a Nutella Não 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 Hambúrguer com a Nutella Não comeria na minha casa Adorei a experiência Mas nunca mais Acho como comer Tá Carol Eu não adorei a experiência Cada mordida Era um arrepio Cada mordida E você Virgínia Eu achei uma prova difícil Eu achei um desafio difícil Mas eu gostei também Porque eu nunca tinha comido hambúrguer com a Nutella E nem com ovo Então Mas ficou cheio Fiquei cheiaça Tô cheia Acho que todo mundo ficou cheio Muito cheio Tipo o estômago foi lá no pescoço Praticamente Gente Eu peguei um hambúrguerzinho E dois hambúrguerzão Eu peguei dois hambúrguerzinhos E um hambúrguerzão É Eu fui meio fodera Eu peguei um hambúrguerzão E dois hambúrguerzinhos Essa também foi meio fodera Peguei dois hambúrguerzão E um hambúrguer Nossa A Virgínia foi a mais É Tá de boa aí A barriga? Não tá de boa Não tá nada Eu tô sentindo cheio Tô zoando Oi Vai lá ainda Vou marrar Vai lá no banheiro Que você foi aquele dia Soltando o rojão Soltando o rojão Bom Ok galera Esse foi o vídeo de hambúrguer Hambúrguerzinho Hamburguerzão Hamburguerzão Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia Dia 2, 6 e 8 Esses são os horários Segue a gente aqui Nas redes sociais E tamo junto demais Grande beijo pra todos vocês Amo vocês demais Valeu, falou e Tchau Não saiu o vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Sove de massa Sove de top Tenho certeza que vocês vão gostar bastante